Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Acast patrocinado pelo The Coffee. Eu sou a Juliana Nathanael, atual diretora da área acadêmica, do diretor acadêmico, e hoje eu estou aqui... Eu sou a Laura Vargas e eu sou a gerente do projeto do podcast da área acadêmica. E eu sou a Joana, presidente do Inspec Consulting Club. Hoje o episódio vai tratar um pouco mais sobre o Inspec Consulting Club, por isso que a gente trouxe a presidente, a Joana. E aí eu quero que você se apresente um pouco mais, Joana, falando um pouquinho sobre o ICC já, para apresentar para o pessoal. Oi gente, eu sou a Joana, eu sou estudante de economia aqui no Inspec, estou no terceiro semestre, e eu sou presidente do Inspec Consulting Club. E, bom, o ICC é uma entidade que promove o mercado de consultoria dentro do Inspec, e então a gente treina para entrar no mercado, focando nos processos seletivos das empresas mais renomadas. Nossa, que legal. E como que surgiu? Quando? Tá certo. Em 2020.1, no primeiro semestre, foi feita uma pesquisa aqui no Inspec, com 185 alunos, e 66% deles demonstravam interesse na área de consultoria, ou seja, muito mais da metade. Só que... Isso, só que assim, vendo o... Conversando com as grandes empresas, tinham poucos alunos do Inspec, comparado com outras faculdades. E aí, o fundador da época fez, começou a pesquisar o porquê disso, e ele descobriu que tudo, o que tinha em comum em todas essas faculdades era um Consulting Club. Então, em 2020.2, foi criado um piloto do ICC, foi um grupo de estudos de alguns alunos, que faziam parte de uma outra entidade de consultoria aqui dentro do Inspec. Eles começaram a estudar para o Processo Seletivo juntos, e aí, em 2021, já foi criado o ICC com muito mais estrutura, e aí, a entidade está se consolidando e crescendo bastante desde então. Bacana. E aí, vocês estão com quantos membros atualmente? Atualmente, nós temos 17 pessoas na entidade, contando com a gestão. A gestão sou eu, e eu tenho um diretor pedagógico e gestão de pessoas, que é o Gabriel Katz, e tem a Julia Fiore, que é diretora de Marketing e Relações Institucionais. E qual que é o diferencial do ICC? Por que alguém deveria entrar no ICC, você acha? Tá certo. Então, no ICC, a gente é essencialmente um grupo de estudos, o que eu acho que é um pouco diferente das outras entidades. Então, o nosso produto, na verdade, é a aprovação do nosso membro. A gente não vende projetos para outras empresas. Às vezes, as pessoas até perguntam isso. Então, a gente não exerce o papel de consultor. Ah, certo. A gente entra em contato com o mercado, a gente tem um networking de PES. Bom, é um ambiente muito colaborativo. A gente estuda para processos seletivos. Então, assim, por que é tão importante esses processos seletivos? São processos seletivos muito difíceis, geralmente. E cada empresa tem sua particularidade. Mas são fases? Isso, são fases. E aí, geralmente, tem uma base. Essa base, a primeira fase, geralmente, é o de MET, que é uma prova de matemática e raciocínio lógico. Então... Vocês estudam isso também? Isso, a gente estuda. Uma parte do nosso semestre é dedicada só para a de MET. E aí, depois, a gente tem uma fase só para entrevistas de caso, ou case interview. Legal. Então, é tipo... Bem prático, né? É, bem prático. E é bem voltado, realmente, para o aluno. Isso. Então, a gente treina essas entrevistas de caso. É assim, mais ou menos. Tem um contexto de um problema. E aí, a gente tem que ajudar uma empresa, um governo, a solucionar esse problema em 20, 30 minutos. E é sempre em grupo? Não, é individual. É individual. Porque esses processos seletivos são individuais. Ah, entendi. Ok. E depois a gente também treina para entrevistas pessoais. Então, como você se vende uma entrevista, esse tipo de coisa. Então, nosso semestre passa por esses três momentos. Que legal. É uma coisa bem importante, né? Se preparar para isso, ter uma ideia de como é que é. Sim. Sim, porque o aluno INSPER sai muito preparado da faculdade, mas, às vezes, não consegue passar no processo seletivo. Tanto que a gente fez benchmarkings com outros consulting clubs, e eles têm aulas de business, tipo, finanças, como mexer no Excel. Que é uma coisa que a gente não aborda no ICC, porque a gente entende que não é necessário para a gente fazer isso. O INSPER também já tem bastante, né? É. Entendi. Bacana. E aí, atualmente, vocês estão com quantas parcerias? Quais são as empresas, assim? Bom, a gente tem bastante parceria. É, que bacana. Esse semestre, a gente está fazendo dois grandes projetos. Um com a BEM, a gente está fazendo o ICC Challenge. Ah, o BEM Company? Isso. Ah, legal. E com o BCG, que é o Boston Consulting Group, que a gente está fazendo um simulado de processo seletivo. Então, eles estão aplicando o processo seletivo deles na gente, e aí eles vão dar feedbacks depois. Nossa, que legal. É mesmo. Então, é muito prático o ICC em geral, todas as etapas. É bem dinâmico, assim. E a gente tem também parcerias com dois consulting clubs. A gente firmou esse semestre. Um é com a Poli Consulting Club, que a gente está fazendo uma parceria de treinamento, de case interview. Olha só. E temos também com a Fé Consulting Club. Ah, todos da USP, tanto a Poli quanto a Fé. E com o da Fé, a gente faz alguns eventos com empresas que é parceira dos dois, com o Consulting Clubs. Ah, bacana. E também, eles estão organizando agora um Challenge Inter Clubs. Então, enfim, é tipo esse challenge que a gente está fazendo só para os nossos membros, mas eles vão fazer abertos para várias faculdades do Brasil, e a gente está ajudando a Fé nesse planejamento. E isso é para o segundo semestre de 2024. E você consegue explicar um pouquinho mais esses projetos que vocês têm, como que vai ser, como vai acontecer? Ah, sim, claro. O Challenge com a BEM, nós dividimos nossos membros em grupos, e a própria empresa deu um case para a gente, uma base de dados, PowerPoint, até e-mail, como se fosse um cliente realmente fazendo essa solicitação para a gente. Que legal. E a gente realmente está agindo como consultores, analisando o problema, minerando dados, vendo o que é importante analisar, o que não é. E aí, a gente vai ter uma entrega intermediária para feedback, porque é uma coisa que a gente valoriza muito o aprendizado, e a gente acha que o aprendizado vem muito com feedback. Então, a gente tem uma entrega intermediária, e depois a gente tem uma entrega final, que vai ser lá no escritório deles, vai ter jurados. Olha só. E isso vai ser no final do semestre? Não, está acontecendo durante o mês de abril. Ah, bacana. Isso. A gente escolheu, a gente pensa em tudo, então é depois dos PIs, que é geralmente um período que a gente dá uma respirada. Então, para não deixar também o próprio aluno INSPER prejudicado. Sufocado. Isso. A gente pensa muito nisso. Que bacana. Que ótimo. Isso é muito bom. Então, com o BCG, a gente tem um simulado de um processo seletivo. Então, eles mandam para a gente a prova de match deles. A gente vai resolver. E aí, depois a gente tem uma visita já marcada com eles, no final de abril, para a gente ir lá, e eles vão fazer o case interview, vão fazer as entrevistas de caso. Isso, com cada um. E, de novo, a gente bateu muito na tecla de feedbacks, e não ter também... Não serem eliminatórias as fases. Para todo mundo poder ter o feedback de como está indo em todas as fases, mesmo que não passasse no de match. E ter a chance também de falar e experimentar um pouco. Muito legal. E aí, com a Poli, a gente tem uma parceria de treinamentos. Eles já são muito fortes com a questão de treinamentos, já que eles interviam. Eles têm um curso que eles dão disso. Nossa! E aí, a gente fez uma parceria para a gente adaptar as nossas necessidades do Consulting Club. E também é uma coisa aberta para os alunos INSPA. Então, está rolando. Óbvio que quando for para o ar, não vai estar mais rolando isso. Mas foi uma coisa aberta para todo mundo. E aí, são quatro finais de semana, duas horas de aula. E aí, eles vão dar frameworks de como trabalhar, case interview. E no final vai ser um... Vai ser prática a aula. Então, a gente vai realmente responder um case interview. Muito legal. E com a FEA, o FEA Consulting Club, a gente tem visitas marcadas, duas já com empresas parceiras. E tem essa questão do intercases, case interclubs, que ainda está sendo estruturado, mas que é um projeto grande aí para o segundo semestre desse ano. Sim. Ótimo. Durante o processo seletivo de vocês, o que vocês esperam buscar de uma pessoa para que ela entre dentro do ICC? Tá. Um candidato, assim, perfeito para o ICC seria um alinhado com nossos valores, né? Que são aprendizado, união, colaboração, empenho e ordem. Então, a gente quer alguém que esteja comprometido com o grupo, que, óbvio, que respeite nossas regras e a gente também é uma entidade muito aberta. Então, uma pessoa que esteja disposta a realizar trocas de conhecimento e que esteja muito disposta a aprender. Porque como a gente é essencialmente um grupo de estudos, a gente tem treinamentos toda semana, duas vezes por semana, e estudar é difícil, a gente sabe. Mas então, você comentou, né? A carga horária é relativamente grande. Mais ou menos. A gente tem fixo dois treinamentos por semana e uma reunião de alinhamento dos núcleos. Por semana também? Por semana também. E aí, esse treinamento... Só esclarecer a questão do treinamento. A gente separa em dois públicos. Tem o que a gente chama de ciclo básico e avançado. Ah, certo. Entendi. E aí, no básico, você só é obrigado a ir em um dos treinamentos. Então, você pode escolher em qual dos dois você vai. E quem está no ciclo avançado, vai nos dois. Porque, geralmente, é assim, quem está no sexto, sétimo período, que faz parte do ciclo avançado, porque precisa treinar mais. Já está ali, batendo na porta estágio. Sim, entendi. E o candidato precisa de algum conhecimento prévio para entrar na entidade ou não? Vocês ensinam tudo lá? Não, não precisa de conhecimento prévio, porque a gente entende que é a missão do ICC ensinar. Exatamente. Então, ele querendo aprender, estando disposto, está perfeito. Comprei os pré-requisitos. Legal. E aí, você tinha comentado um pouco sobre os núcleos? Aí, a gente queria saber quais são esses núcleos, exatamente. Certo. Nós temos quatro núcleos. Tem o núcleo de marketing, que é responsável por divulgar a essência do ICC. Nossos eventos, projetos. Temos o núcleo pedagógico, que ele auxilia nos treinamentos. E também na parte de GMAT, quando a gente está estudando GMAT, a gente tem algumas aulas de matemática. Então, eles dão essas aulas também. Ah, bacana. Tem o núcleo de relações institucionais, que é responsável por manter as nossas parcerias. Tem também o núcleo de gestão de pessoas, que eles fazem relatórios dos treinamentos, das aulas, das nossas reuniões, e analisam como está indo o desempenho geral do... Do grupo. Exatamente. Entendi. E aí, cada membro vai para uma dessas áreas. Isso. Assim que você passa no processo seletivo, você escolhe ou é encaminhado para alguma dessas quatro áreas. Tá. A gente sempre leva em consideração o... As escolhas, né? A opinião de cada um. Claro. E aí, todo mundo trabalha em demandas específicas da área, mas os projetos são da entidade inteira. Então, o challenge, o simulado, o case interclubs, e o treinamento com a poli é aberto para todos os membros. Não tem distinção de áreas. Ah, legal. Ok. E aí, você comentou um pouco sobre os treinamentos. Sim. O que seriam esses treinamentos? Tá. Eu falei que a gente é dividido em... A gente divide o nosso semestre em três etapas. Então, quando a gente está falando da... Quando a gente está estudando GMAT, nos treinamentos a gente resolve uma prova de GMAT. E aí, a gente soluciona juntos. Então, a gente tem o tempo certinho, meia hora. E aí, depois a gente discute. Ah, não entendi essa questão. Como é que você fez? Como é que eu consigo fazer essa questão de uma forma mais rápida? Assim. E, case interview, a gente faz aplicações um para o outro. Então, é... Um conjunto. Isso, o núcleo pedagógico dá um case para mim e um outro para você, por exemplo. Ah, bacana. E aí, eu aplico o meu case em você, você aplica o seu case em mim. Ah, que legal. Então, você consegue ter as duas visões. Tanto do entrevistador... De avaliador, é. Isso. Tanto do entrevistador. E aí, para a parte das entrevistas, esse semestre, a gente fez uma parceria com algumas empresas. E aí, a gente... Vai... Eles que vão fazer esse treinamento com a gente. Sim. Eu falei dos nossos maiores projetos. Além da BEM e do BCG, a gente também tem outras parcerias. A gente tem com a McKinsey, com a LK, Integration, Miro, Viságio e Pragmatis. Hum, ótimo. Então, quando a gente fala que a gente realmente investe nessa... Nesse networking de peso, é de verdade porque a gente entende que ter pessoas dentro das empresas que já conhecem a gente, que conseguem ajudar às vezes. Aplicar case. É bem importante. Enfim, é muito bom para a gente. Muito bem. E vocês estão querendo, assim... Tipo, vocês fazem visitas a essas empresas? Presencialmente, assim, o grupo do ICC? Fazemos. É... Óbvio que a gente não consegue ir em todas por semestre e por questão bastante. Mas a gente consegue, sim, ir em algumas. E... Enfim, sempre existe uma troca muito grande entre a gente e as empresas. Fiz alguns amigos entre essas empresas que estão me ajudando bastante nessa questão de processo seletivo e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que o ICC me proporcionou, que eu gosto muito. e eu acho que todos os nossos membros têm esse mesmo sentimento que eu. Que bacana. E agora, para finalizar, você tem mais alguma coisa para falar para as pessoas? Algum incentivo de por que entrar no ICC? Onde conseguir mais informações? É... Bom, eu acho que um motivo muito forte para entrar no ICC é porque a gente realmente se ajuda muito. A gente é um grupo muito forte e a cultura da escuta é muito presente. Então, o ICC Challenge, na verdade, foi idealizado por um membro que a gente colocou em prática e sempre existe esse espaço lá dentro. E se vocês quiserem conhecer mais da gente, nós temos... Nós estamos no Instagram, em Superconsulting Club. A gente tem um grupo no WhatsApp também, que chama ICC Comunidade, está lá no nosso LinkedIn no Instagram. E temos LinkedIn também, que também está lá no nosso LinkedIn, mas é em Superconsulting Club. Enfim, acho que é isso. Qualquer coisa também, se me acharem pelos corredores, podem me parar que eu respondo qualquer coisa. Perfeito. Então, em nome do Diretório Acadêmico, eu e a Laura, aqui hoje representando, a gente agradece muito a presença da Presidente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito sucesso ao ICC. Com certeza. E vocês fiquem ligados aos próximos episódios do DA Cast, patrocinados pelo The Coffee. Muito obrigada. Obrigada por assistir. Tchau, tchau, tchau.